Sou uma mulher parda, de cabelo curto e cacheado, vestindo uma blusa preta. Ao fundo está uma parede branca. Olá, meu nome é Keila Talita e participo da equipe do Programa de Extensão Ambiense da UFJFGB, Universidade Federal de Juiz de Fora, Campos Governador Valadares. E sou bolsista do prêmio Terceiro Desafio de Acesso à Justiça, promovido pelo Instituto Matos Filho. No vídeo de hoje, falaremos sobre como as associações podem captar recursos para a execução de suas finalidades através de editais públicos. Alguns órgãos e entidades públicas, como Ministério Público, Tribunais de Justiça, Universidades Públicas, Executivo Municipal, Estadual e Federal, dentre outras, realizam editais de chamamento público para a destinação de recursos, que podem ser em equipamentos não mais utilizados, que geralmente aparecem com o nome de desfazimento de bens, ou em dinheiro, quando a entidade é responsável por indicar os beneficiários, que geralmente aparecem com o nome de destinação de penas pecuniárias, para entidades sem fins lucrativos e ou econômicos. Para participar, as entidades interessadas devem preencher os requisitos necessários e se cadastrar junto ao órgão da forma disposta no edital de chamamento público. Embora cada edital exija alguns requisitos específicos, geralmente relacionados com a atuação do órgão, há requisitos comuns previstos em quase todos os editais. Neste vídeo, explicarei alguns dos requisitos que geralmente estão previstos em editais dessa natureza, e também como encontrar e se habilitar nesses editais de chamamento público. Chamo a atenção para o fato de que nós já falamos no trigésimo vídeo sobre as adequações que a associação deve promover em seu estatuto social para que possa participar de editais públicos e privados. Por isso, farei apenas uma breve recapitulação. Em caso de dúvida, sugiro que retornem no vídeo citado. Bom, relembrando então os requisitos gerais mais comuns de todos os editais de captação de recursos é que a entidade seja constituída sem fins lucrativos, que os membros de órgãos administrativos e construtivos da associação não sejam remunerados, que a associação não promova qualquer discriminação, seja ela por raça, etnia, cor, origem, idade, religião, sexo, gênero ou orientação sexual, que o estatuto social preveja a possibilidade de recebimento de recursos através de contratos, parcerias e convênios. Como já explicamos no vídeo 30, tudo isso deve estar expressamente previsto no estatuto social da associação. Além desses, outro requisito frequente em editais públicos é que a associação esteja regular perante a Receita Federal, ou seja, não possua débitos tributários e tem o CNPJ ativo. No vídeo 48, nós falamos em mais detalhes sobre o regime tributário das associações. Para que não surjam dúvidas, sugerimos que o assistam, caso ainda não tenham feito. Mas, lembramos que mesmo as associações imunes ao pagamento de impostos devem apresentar anualmente declaração anual de imunidade, o que, caso não seja feito, pode gerar irregularidade perante a Receita Federal e impedir a participação em editais públicos e até mesmo privados, como falaremos no próximo vídeo. Por isso, a associação deve sempre estar em dia com as suas declarações, de acordo com as orientações de seu contador. Além disso, a associação não pode ter nenhum débito trabalhista ou perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Nós já explicamos em diversos outros vídeos que a relação entre os associados e a associação não é uma relação de emprego, porque é pautada na horizontalidade, portanto, não há subordinação. Contudo, isso não significa que a associação não possa ter empregados. Desse modo, caso a associação opte por contratar alguém pelo regime da CLT, ou seja, com carteira assinada, deverá quitar pontualmente todas as obrigações trabalhistas, o que inclui o depósito do FGTS. Outro requisito frequentemente exigido é que a associação possua declaração de utilidade pública municipal e ou estadual. Essa declaração é uma forma das entidades da federação, município e estado, reconhecerem que a entidade presta serviços relevantes para a sociedade. Ela é feita por meio de lei, que é aprovada pelo poder legislativo e sancionada pelo poder executivo. Nós já explicamos como obter a declaração de utilidade pública no vídeo 40. Caso ainda tenham dúvidas, vale a pena vê-lo novamente. Alguns editais para credenciamento para o recebimento de valores em dinheiro, que são de fluxo contínuo, por exemplo, os de destinação de pena pecuniária do Ministério Público do Trabalho, MPT, exigem também que o empreendimento apresente um projeto para o gasto da verba. Esse projeto geralmente conterá o objetivo da captação dos recursos, a justificativa para sua necessidade, um orçamento indicando quantidade, descrição, valor unitário e detalhamento de cada despesa, a duração prevista para sua execução, os beneficiários diretos e indiretos, a metodologia de implantação e um cronograma com todas as fases do projeto proposto. Cabe ressaltar que o valor recebido pelo empreendimento fica restrito à execução do projeto proposto e, desse modo, é necessário apresentar contas a respeito do andamento da execução do projeto e dos valores gastos com as respectivas notas fiscais. Por fim, outro requisito comumente exigido pelos editais de destinação de penas peculiares, como é o caso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, é que o empreendimento possua cadastro no Conselho Municipal de Assistência Social. No vídeo 29, nós explicamos em detalhes sobre o cadastro nos Conselhos Municipais de Assistência Social, mas não custa lembrar que este órgão é composto por representantes do governo e da sociedade civil, sendo responsável por certificar os empreendimentos que prestam serviços de assistência social nos termos da Lei Orgânica de Assistência Social. A maior dificuldade para realizar o cadastramento, como já ressaltamos no vídeo 29, é identificar quem são os conselheiros municipais para então realizar o requerimento. Além disso, os conselheiros geralmente são pessoas leigas que confundem assistência social com simplesmente ajudar pessoas e podem tentar barrar a inscrição do empreendimento com essa justificativa. Mas, como já tratamos disso em mais detalhes, sugerimos que retornem ao vídeo 29 em caso de dúvidas. Depois de adequar o Estatuto Social, regularizar a associação junto à Receita Federal, obter a Declaração de Utilidade Pública, se inscrever no Conselho Municipal de Assistência Social e, se for necessário, preparar o projeto de execução, chegou a hora de requerer o cadastro da associação junto ao órgão público. Para isso, o primeiro passo é encontrar editais abertos onde a associação pode se cadastrar. Infelizmente, não há uma uniformização ou um portal único onde esses editais são publicados. Por isso, é preciso acessar com frequência os portais atuais de cada órgão público para verificar se há algum edital de cadastramento aberto na localidade onde a associação está sediada. Alguns órgãos, como o Ministério Público do Trabalho, MPT, por exemplo, são de caráter nacional. Contudo, é organizado em regiões administrativas com sede em determinados municípios, denominadas Procuradoria do Trabalho nos Municípios, ou PTM, mas que abrangem todos os municípios da comarca. As PTMs são responsáveis pelo cadastramento das entidades sediadas em sua comarca. Por isso, é preciso verificar qual a PTM que abrange o município sede da associação para então verificar se há edital de cadastramento aberto naquela localidade. Com os Tribunais de Justiça, é a mesma coisa. Associação também são organizadas em comarca e cada comarca possui seu próprio edital de cadastramento restrito aos empreendimentos nelas situados. Por isso, a associação deve verificar primeiro qual a sede de sua comarca para então verificar se há algum edital de cadastramento aberto naquela localidade. Para ajudar em sua pesquisa, citarei para vocês alguns órgãos que sempre fazem destinação de recursos decorrentes de penas pecuniárias. Para facilitar a obtenção de informação, pesquise nos sites desses órgãos públicos e também na caixa de pesquisa do Google por palavras-chave como edital, chamamento público, prestação pecuniária, desfazimento de BES, sempre associado ao nome da cidade e da comarca em que está localizada a sede da associação. Quanto ao processo de cadastramento, como eu já expliquei, cada órgão estabelece uma dinâmica própria da forma como será feito este cadastramento, que pode ser através do envio de documentos comprobatórios por e-mail, preenchimento de algum formulário eletrônico ou mesmo comparecimento pessoal à sede do órgão para entregar os documentos de cadastramento. Para o caso de cadastramento eletrônico, é importante ressaltar que a associação precisará ter um e-mail válido que seja acessado com frequência para verificar a resposta dos cadastramentos realizados. Para Samir, como será feito o cadastramento, é preciso ler com atenção o edital de chamamento público ou de cadastramento, pois é lá que será explicado como será feito esse processo. Entretanto, para facilitar e agilizar o processo, é bom sempre já ter em mãos e sempre atualizados antes mesmo de consultar os editais, os documentos padrões que geralmente são exigidos sobre os quais já falamos anteriormente no vídeo, como por exemplo Estatuto Social Ata da última eleição e posse dos membros da administração com o mandato vigente Certidão de irregularidade cadastral na receita federal Cópia da lei de declaração de utilidade pública Documentos pessoais do presidente e representante da associação Projeto de execução, se for o caso E cadastro no Conselho Municipal de Assistência Social Isso porque esses editais geralmente são complicados com curto prazo para envio dos documentos De modo que já estando de posse destes, torna mais fácil o cadastramento do empreendimento Contudo, é preciso ficar atento ao edital Pois outros documentos, além dos que já citamos, também podem ser exigidos Frequentemente em nossa atuação, nos deparamos com empreendimentos que poderiam fazer bom uso desses recursos Mas que deixavam de participar por desconhecimento ou por acharem que o processo de cadastramento seria muito difícil Contudo, gostaria de relatar que, muito pelo contrário, nossa experiência no programa ambiente E com editais de destinação de penas pecuniárias do Ministério Público do Trabalho e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais Foi muito positiva Tanto pela facilidade e rapidez no cadastramento e obtenção dos recursos Quanto pela prestação de contas simplificadas Por isso, queremos chamar a atenção das associações Para a possibilidade de participação nesses editais que citamos E também de outros órgãos públicos Lembrando, é claro, que após o recebimento dos recursos Tem a prestação de contas que é devida Por hoje é só O nosso próximo vídeo será sobre captação de recursos em editais privados, nacionais e internacionais E estará disponível em nosso canal do Instagram, ambientes.ufjfgv E em nosso canal do Youtube, Programa Ambiente Até mais!